Olá pessoal, boa tarde! Nós estamos hoje no sítio Mamoeiro, município de Verdejante. E hoje nós vamos mostrar para vocês, o pessoal está aqui batendo papo, a minha esposa que veio comigo, está aqui o Donho Rufino, seu pai, gravando uma live. E nós vamos aqui, abrir a porteirinha do sítio, vamos bater um papo aqui com o pessoal. Eu amo ela, porque ela me ama. Vamos voltar para vocês todos. Feliz trabalho para vocês, Deus abençoe o seu trabalho, viu? Gostei muito. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Lembra para meus sobrinhos, a todos que estão assistindo, uma boa tarde para todos. É isso aí, minha gente. E você, está gostando do passeio? Estou tomando, parece um sonho. Ainda não acordei, não. Muito bom mesmo, estou aqui, né? E está aí, sentada no banquinho. Estou lá no banquinho Centenário, onde eu assisto toda noite lá. Estava imaginando. Aqui é Ney Sobrinha, está aqui, né? Está ali. Está Cida, Tio Zé, Tio Mariquinha, Esposadina. Olha, tem Ney Sobrinha aqui, tá vendo? Essa daqui é seguidora também. Sou seguidora, meu nome é Cleide Silveira. Eu sou de Belo Jardim, Pernambuco, né? Essa aqui fica próxima a Caruaru. E aí, assim, como tantos outros inscritos, né, do canal Sertão Mamoeiro, do canal Família Sertão Mamoeiro, assim como tantos, né, eu tinha muita vontade de vir aqui, conhecê-los pessoalmente, sentar aqui com eles, ter um bate-papo com eles, né, e ver essa galera arretada. Agora deu certo. E faz um trabalho tão bonito, né? Boa tarde, linda. E que série de filhação pra vocês. Agora chegou a vez. Exatamente. Vou abrir a imagem aqui pra vocês terem a noção dele. Tá em live agora nesse momento, tá ali o repórter Matudo. Antônio Rufino tá gravando nesse momento, aliás, fazendo um live. Agora, todo mundo bible, tá preso aqui que elesonymsem. Os amigos, todos vão se pegar seated. Terem que ficar ninguém seat, te samôs sentado. Então vai estar aí aí. É, é... É, é e muitos mandam meu avô pra os amigos, pras as minhas, e professora fica ali, né? Agora eu vou fazer um pequeno resíduo, tá? Vamos lá. A filha de nós, Antônia que estivesse sendo o Espírito, o Batista, nos Alfonso e nos Alfonso, lá em São Paulo. Depois de João aqui, com a família. Cunha com a família. Eric com a família. Tudo com o Espírito. Antônia. E Maria de Julião com a família. Com o Conselheiro com a família. A de Rosizão e a derrameira foi A minha Celino e os bodes E esses aí tem nome ou não? Você deu nome pra eles? Esse é E esse aqui? Tem nome não Tem nome não? Só deu nome é um? Só esse aqui Os outros vão ficar com ciúme, rapaz Tem que dar nome a todo mundo aí Tá gordo, tá? Tá gordinho, hein? Eu achei 120 reais Esse aí? Sim, eu quero pedaço Aí é um macho e duas fêmeas ou tudo é fêmea? Ele é macho Esse aí é macho, esse aqui é fêmea E ali tem outro Eu acho 120 reais é legal Pois esses dias na feira Um rapaz tava vendendo um peru Por 350 reais Então aí tá barato O cara tá querendo muito barato Não, não, é o tamanho também É o tanto de quilos Quilos Quilos, né? O Bic já descuou daqui Já dá pra comprar dez vezes Agora eu vou começar, viu? Vou começar falando aqui Vai cantar É Pessoal tá pedindo pra ler os comentários Eu vou ler os comentários agora Oi, Antônio Oi, Antônio Oi, Antônio Oi, Antônio Viu que o Galo cantou? Ele não ia bater a azar pra você cantar Ai, senhora aqui Eita, rapaz Eu vou sair sem o chapéu Não escuro o Rebeca e da rosa Eu não vou? Tem nada não Não, não sai não Não, eu corto aqui não Pode cortar, não tem nada não Eu dou um cortezinho ali Tá gravando? Boa É Eita, pessoal, não é aqui ao vivo Tá ao vivo aí, ó Cantou de novo O Galo cantou Que coisa boa Aqui do Sítio Mamoeiro Cida Cida, mostra aí O pessoal que estão com a gente aqui O pessoal de Brasília O pessoal, calor Deixa eu ler um pouco de comentário aqui Pra poder ao vivo Pra vocês verem como é, ó É Pessoal, hoje eu trabalhei bastante Fiz vídeo aí, né? Tudo que estão lá fora Cheguei aqui, o pessoal tava Chegou um casal também de Paulista Pernambuco Veio aqui, né? Foram lá É Eu não ia nem falar Mas Chegaram carregados de presente De cesta básica E a gente Perguntou Então, o que é que nós faz? Eu digo, ó Vá lá pras casinhas Distribui com o pessoal Eles distribuíram Não tô aqui pra me gloriar Mas eu me sinto feliz Eles têm um carinho enorme Pelo nosso trabalho Esse casal É o Manuel E peço desculpa Esqueci o nome da esposa Mas são um casal abençoado Eu indiquei pra Siné Recebê-los lá Siné vai ajudar A distribuir as cesta básica Pra lá Com o pessoal das casinhas E eu tô feliz Então, pessoal Quem quiser trazer alguma coisa Pro nosso povo Pra nossa gente Nós estamos aqui À disposição E pronto pra Tá interagindo Bom Você que está agora Nesse momento ao vivo Com a gente Muito obrigado Deixou esclarecer um negócio Durante o final de ano A gente tentou fazer alguma live Pessoal Mas os nossos personagens Não estavam tudo Deixar que as coisas melhorem Dona Terezinha está chegando aí Fez a sua cirurgia do olho Seu Pedro Jacó Também já tá ficando Mais animado Mais alegre também E aí Logo logo Vai estar todo mundo De novo aqui De banco sentando Lá da nossa equipe Esse galo merece Comber milho Porque esse galo Ele canta mesmo É o galo de Filipinho Né? Diz da manhã Eita Diz já um momento O galo está falando Agora a pergunta É pra nossa amiga Dina e o Cícero Dina e Cícero Vocês vieram mesmo De Irará, Bahia? Isso Isso De Irará, Bahia Hoje nós saímos Quatro horas da manhã Pra chegar até aqui O Sertama Moíra Graças a Deus A gente chegou Graças a Deus Chegaram Foi uma ótima viagem Uma ótima viagem E nós estamos felizes Por conhecer pessoas maravilhosas Que a gente desejava conhecer pessoalmente E aqui nós estamos Graças a Deus Hoje vocês estão aí Do Banco Centenário Foi daqui que saiu Tanta programação Saiu muita coisa boa Daqui Muita planestria boa Né? Então como é aquela região É o Sertão da Bahia Irará? Olha, na verdade lá Não pega Sertão Sertão Vixe É próximo ao Sertão É um tipo de Sertão Diferente É um lugar que é mais duvedor Com o Agreste lá também É isso É uma transição Entre Agreste e Sertão Não deixa de ser Sertão Que maravilha E como foi que você conheceu O canal Sertão Manoel Cícero Olha, a gente conheceu Através de pesquisas A gente pesquisando Procurando coisas do Sertão Prazer, meu bem Eu gostava Coisas da roça Que a gente gosta muito E acabou a gente encontrando Seus vídeos Já faz bastante tempo Bastante tempo Tem mais de 5 anos Mais de 5 anos Matuto Matuto do Sertão Repórter Matuto Repórter Matuto E aí foi por acaso Esse outro Eu acho que é porque Eu já estava acompanhando Sertão Manoel E aí de repente apareceu E aí esse cara Aparecido com aquele outro Então, rapaz Eu queria que tu visse Até mesmo que estão tomando A audiência do Sertão Manoel O Sertão Popular O repórter Matuto E o Família Sertão Manoel Eles estão pegando O embalo do Sertão Manoel E estão tomando Um pouco da audiência Mas eu acho bom Sabe por quê? Porque culturalmente Alguém que quiser me imitar Ele não vai nem imitar Eu já tenho tanta coisa Com esse Matuto Com esse Sertão Manoel Eu não vou mais querer imitar Andou alguém Abrindo algumas redes sociais Com o nome Sertão Manoel E até parece que desistiu Porque se vai para um canto Tem o Sertão Manoel Se vai para o outro Tem a família Sertão Manoel Se vai para o outro Tem o Sertão Popular Então a gente está aqui Com o maior cuidado Vamos trabalhando Pelejando Bom E também eu quero dizer Que vocês também têm O canal de vocês Eu também assisto De vez em quando O canal de vocês No decorrer daqui Nós falamos já O nome do canal de vocês Mas é um negócio Parece que vocês moram Na roça, né? É É verdade Muito bem Você mora na roça É na roça Pronto, agora vamos Conversar um pouquinho Com a nossa amiga Clê E já já eu volto De novo com vocês Tá bom? E Mariquinha Tem alguma pergunta Para fazer para esse casal Que vieram aqui Você vai procurar assim Onde vocês moram? Na roça A gente quer na roça A gente quer na roça A gente mora na roça Pronto, feijão Também viram Faz farinha de boca Nasceu e se criou na roça Tá certo A gente faz farinha ainda manual Cabrinho, descria galinha Que foco É, a gente cria galinha Ó, uma baiana E um pernambucano É Ah, sim Tá certo Cansou um pouquinho? Valeu, obrigada Quer que eu segurei? Eu trabalhei muito semana Agora não posso trabalhar mais não Porque fiquei velhinha É, sim Dez anos que eu trabalhei na roça Mas tá louco, né? É Parei de trabalhar na roça Porque eu não posso caminhar Para longe É isso Mas ainda trabalhou Aí Fui na roça Porque o pai me levou No carro Luana, a filha dele Eu e ele Lá da roça Para nós vinha a roça E eu apesar de ir a roça Lá de aradou E agora Se eu estou procurando Para o papai Vai aqui Vai ali Se Deus quiser Certo Ô, Dina Que a Mariquinha Trabalhou muito Em casa de farinha Fui Aqui tinha uma casa de farinha Eu não sou daqui Eu sou Eu sou do sítio São José de Belmó Chego Ele nasceu lá mesmo É, eu sou de lá mesmo Também muito Sítio São José de Belmó Também muito Lava no massa Espremei no massa Assim para Sintar a goma Para A água Para sentar Vamos fazer o beiju Ô, Dina Quando é que vai ter Uma farinhada lá Para nós filmar Logo, logo Minha mãe vai fazer É? E eu posso ir? Pode sim Está convidado Pode aparecer lá Fazer aquela farinha, né? É Inclusive tem no canal Fazendo Farinhada lá Você também pode ir lá Conhecer E gravar vídeo lá Fazendo Farinhada Rapaz, que coisa Vamos falar logo O nome desse canal, né? Porque Liga aí o nome do canal Pronto, é daqui da roça É tudo da roça mesmo, né? É tudo da roça É, daqui da roça Quem quiser conhecer É só digitar lá Daqui da roça e pronto Eita, que maravilha Caralho de Silveira Você está escutando Que é verdade O galo cantando De verdade Sim, sim Tá ouvindo? Porra Esse está animado Você vai espantar o galo É o galo Bonito, né? Aqui no canal a gente mostra Algumas coisas que acontecem No Santão, no Nordeste É isso aí, minha gente É um prazer estar aqui No sítio Sertão Mamoeiro Juntamente com o pessoal aqui Do canal Sertão Mamoeiro Gratidão Só agradecer a Deus Por esse momento bacana E é isso aí A gente está se despedindo Do sítio Mamoeiro A gente ainda vai fazer Uma visita A alguns amigos No sítio Riacho Verde E é também município Daqui de Verdejante Bom, então Um abraço a todo mundo Não esqueça de deixar O seu like Compartilhe E se você não é inscrito Também se inscreva Bom, então Forte abraço Diretamente aqui Do Sertão Mamoeiro Pode mostrar aqui Um pouquinho Mostra essa paisagem bonita Ali o fundo está chovendo também Depois de um dia Muito quente E agora E agora Resolviu passar aqui Uma chuvinha Chuvinha de leve Que vai ter uma E a gente está se despedindo aqui É isso Com esse povo maravilhoso Aqui do Sertão Mamoeiro Forte abraço Até mais Tchau Tchau Tchau, tchau.